Localizada próxima ao Centro de Convenções Vizinho Alta Escola Xalom, temos a Starbike. Você pode nos encontrar no Instagram com facilidade. É só digitar Starbike e pronto. Nele, você visualiza todos os nossos serviços e produtos. Então já segue a gente para ficar atualizado. Em nossas lojas, temos tudo para bicicletas. Vendemos bicicletas novas, seminovas e acessórios. Contamos também com o serviço de mecânica. Então vem para a Starbike, o paraíso da bicicleta. Meus amigos, hoje é terça-feira. Um abraço a todos. Muito obrigado pela audiência. Está crescendo a cada dia, não só apenas os inscritos, mas também a sua visualização. Hoje nós trazemos dois vereadores, o Messinho Gonçalves e o Ricardo Cordeiro. O Messinho Gonçalves vem em dose dupla, duas vezes. No primeiro, o Messinho Gonçalves fala sobre o trânsito de Calcaia. Tem sido uma tônica essa semana, o pessoal falando sobre o trânsito. Ele diz que é preciso primeiro educar para depois multar. É verdade. Vamos ver e ouvir o vereador Messinho Gonçalves. Colegas vereadores, vereadoras, imprensa aqui presente, servidores da casa, quero aqui fazer um registro em relação à Autarquia Municipal de Trânsito. E aí eu tenho refletido nos últimos dias, algumas pessoas têm conversado comigo. E primeiramente deixar muito claro meu total respeito a todos os agentes, a todos os profissionais que fazem aquela Autarquia, que estão no dia a dia aí no sol, organizando o trânsito e fazendo o que tem que ser feito. Mas nesse fazendo o que tem que ser feito, eu acredito a meu juízo. Sou eu que penso, vereador Messinho, sou eu que penso. Eu penso, presidente, que uma das funções que os agentes da Autarquia Municipal de Trânsito devem ter, e acredito que muitos têm, é orientar o trânsito. Não somente orientar nos cruzamentos, mas também orientar em relação às possíveis condutas vedadas que alguns motoristas possam ter. Vereador Fernão, se eu paro o meu carro aqui num local, e próximo a esse local tem um ou dois agentes da Autarquia Municipal de Trânsito, e eu parei de forma irregular, vereador Jota, eu acho que eles deveriam, pelo menos, soar aquele apito, né? Dar uma pitada. É o correto. Porque eu acho que assim é o correto. Bate logo a foto. Mas o que tem acontecido por parte de alguns, não falo todos, por parte de alguns, já é no aplicativozinho aqui já. O cidadão parou, o carro ali de forma irregular, às vezes nem ele sabe que é irregular. Às vezes sabe, mas às vezes não sabe. Aí eu acho que o apito era bom. Dar aquela pitada, ô senhor. Aí faz um papel importantíssimo, qual é? É de educar. E não somente, vereadora da Lula, chegar e aplicar multa, porque é ruim, sabe? É ruim, né? É ruim, a multa é ruim. E aí, eu queria só chamar a atenção dos dirigentes da Autarquia Municipal de Trânsito, meu amigo Bruno, gente da melhor qualidade, me atende super bem, sempre nos atende. Mas se que possa, assim, fazer uma orientação com esses agentes de trânsito, que eles não estão fazendo o papel de educar. Mas eles não estão causando na população, por parte de alguns, uma repulsa. Por quê? Porque se o cidadão está lá no local, perto de uma agente de trânsito, eu acho que não custa nada, velho do neto. O cara, ô meu senhor, aqui o senhor está errado. Se o senhor permanecer aqui, o senhor vai ser multado. Mas não, o cidadão está na esquina, o carro parou na outra, ele vê que o cidadão parou o carro de forma errada, não diz nada, não apita, não chama para conversar e já aplica a multa. Aí é ruim. E eu não quero acreditar que a indústria da multa está instalada em calcaia. Eu não quero acreditar nisso, velho do citão. Eu não quero acreditar, porque eu acredito piamente no fator social que tem o coração do prefeito Vitor Valim. Portanto, presidente, o meu registro é que a gente possa conversar com os agentes de trânsito para que eles orientem, eduquem. Caso não resolva, aí sim aplica a multa. Se o cidadão para numa esquina, num canto, e não tem nenhum guarda próximo, e aí depois o carro está passando, e vê que perto do carro do cidadão não tem ninguém, aí sim tudo bem, está errado, aplica a multa. Mas se o motorista está lá perto, o guarda está próximo, eu acho que é importante que haja, antes da aplicação da multa, essa orientação, usa o apito, bora comprar de novo os apitos, eles não têm, bora comprar os apitos, por quê? Porque a gente sabe que eles têm fé pública, ou seja, a palavra deles é a verdade. E aí isso é em contexto. Todavia, eu, como parlamentar, quando sou demandado pela população, eu preciso fazer o papel pelo qual eu fui listado a fazer. E aí, se for necessário também, eu, como parlamentar, caso veja algum abuso por parte desses agentes, entrarei com as devidas representações, a qualquer instância que for, e aqui usar um jargão que o nosso prefeito usa bem e doa aquele eu. Obrigado, presidente. Muito bem, ele volta, em segundo lugar, o Messias Gonçalves faz uma nota de repúdio a militantes do PT. Vamos ver essa nota de repúdio? Messias Gonçalves, com o... Presidente, colegas verdadeiros, verdadeiros, eu quero aqui aproveitar para poder fazer o meu requerimento verbal, e o meu requerimento verbal de hoje é uma nota de repúdio ao senhor Ronaldo Carlos Lopes, militante do PT, criminoso, na verdade, desse rapaz, que recentemente, lá na cidade de Itauá, invadiu uma igreja, quebrou tudo que pôde quebrar dentro da igreja, e aí eu não poderia deixar de registrar aqui, nessa sessão, esse meu voto de repúdio a esse cidadão que, na verdade, mancha o partido, ele não é um cidadão, ele é um bandido, porque cometeu um crime, artigo 218 do Código Penal, e estamos aguardando aí o posicionamento das autoridades do governo do Estado de Ceará para ver como é que vai ficar a situação desse cidadão. E, além de mais, além de fazer, vereador Cito, o que fez, ainda foi nas redes sociais dizer, esse cara sou eu. Portanto, a esse criminoso militante do Partido dos Trabalhadores, o que não quer dizer que todos são, mas esse aqui é, esse aqui é, uma nota de repúdio a esse cidadão, e não poderia deixar aqui de usar o plenário da Câmara Municipal de Calcaia para poder dizer que esse tipo de gente aqui tem que ser, a esse tipo de gente, as medidas cabíveis do Código Penal brasileiro tem que ser colocadas, até porque já aconteceu em Curitiba, agora aconteceu aqui no Ceará, mas, vereador Norão e vereador Jota. Já tem, alguns amigos pastores, que eu conheço, não de Calcaia, não somente de Calcaia, mas do Ceará, que já estão dizendo, que caso, algum maluco desse, criminoso desse, tente fazer um ato como fizeram lá em Itauá, eles não terão uma vida muito fácil não, viu, porque já estarão sendo esperados, caso esses dois, resolvam fazer esse tipo de arruaça. ah, mas sim, mas você tem que ver, que o povo crente, Jesus, chegou no templo, e tinha um bocado de gente fazendo o que não era para fazer, ele pegou um chicote, meteu a pé, em todo mundo, porque é onde tem que ter ordem, tem que ter ordem, e a gente só respeita, quem respeita, quem não merece respeito, ele, é esse tipo de gente, que faz esse tipo de coisa, portanto, deixo aqui registrado, a minha nota de repúdio, e para finalizar o nosso trabalho de hoje, a gente traz o vereador Ricardo Cordeiro, que pede para que a mesa diretora, faça urgente, um ofício, a defesa civil de Calcaia, para que isso? Vamos ver, a justificativa do vereador, Ricardo Cordeiro. Presidente, eu gostaria que fosse, mandado um ofício, para a defesa civil, ali eu sempre passo, é uma rota minha, e eu vejo, uma questão do perigo, ali na Engenharia Rolfe, e aquela outra, cola que vai caindo, que é a siqueira do gel, caiu todo, aquele teto, está lá, a estrutura, de um lado, e outro, sem amarração, dá uns 25 metros, onde pegava, de altura, ali, ali um vento forte, que nem saco, nós estamos atendendo, uma quadra chuvosa, e está sendo deixado, não está sendo feito nada, eu passo, todo dia eu passo ali, e eu vejo, o perigo, de pessoas, que podem passar, ali naquela calçada, e arriar, é do lado e outro, da siqueira, é, a 15 de outubro, e a Engenharia Rolfe, são as duas cabeças, que pegavam, aquela estrutura toda, que arriou, quer dizer, sem amarração, sem amarração, é complicado, aí eu peço, a defesa civil, que ela dê uma olhada lá, que ela olhe lá, aquela estrutura, que era, eu acho que é a siqueira do gel, não é? mas, eu não estou entendendo aí, olha, ali tem aquela farmácia, né? É, fica ali na farmácia, naquela da farmácia, e na João Freire, não são duas cabeças? A João Freire é o restaurante, né? É o restaurante, mas faz parte ali, faz parte. Eu pensei que fosse aqui, na 15 de novembro, esse que está sendo... Tem a da João Freire, que é a cabeça, e a outra cabeça, que pegava lá, a estrutura, também são os dois lados, que estão em perigo. Ali é perigo. Ali, se um vento forte der, passando gente ali perto, mata. É alto. Que a defesa civil, se pontifique, é próxima a Caísa. É de um lado, de um lado, é aquela rua ali, que dá para o fórum, e a outra rua, que é João Freire. É. É importante isso daí. Obrigado, amigos. Esse é o nosso trabalho de hoje. Amanhã, quarta-feira, estaremos de volta aqui com você, na TV Calcaia no YouTube, e também no Facebook. Inscreva-se no nosso canal, aqui no YouTube, TV Calcaia no YouTube. Dê um like nesse vídeo, compartilhe à vontade o nosso trabalho, e se você quiser falar com a gente, interagindo, o nosso telefone WhatsApp é o 986444005. e se você quiser falar com a gente, Obrigado.